Oi gente, tudo bom? Que bom tê-los novamente aqui no programa da Casa da Amizade, um programa feito para você, para todos nós da comunidade. Muito obrigada pela expressão, pelos contatos de carinho que tenho tanto recebido, fico muito feliz. E hoje, você sabe que a Casa da Amizade está sempre falando de temas atuais, sempre temas que estão dentro da atualidade e que envolva toda a comunidade e no nosso caso de hoje, vai envolver todo o nosso país. Nós vamos falar com uma pessoa que vai nos falar sobre o Pix. Engraçado que ainda ontem muita gente me perguntou, mas quem que é o Pix? Então eu não trouxe nada menos, nada mais, aqui é uma pessoa super querida, uma pessoa que eu tenho o privilégio de conhecer há muitos anos, ela não sabe, mas eu lembro do casamento dela. É a Regina Ducati, gerente do Cicred, da Pinheiro Machado. Regina, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por estar aqui com a gente e esperamos que seja mais esclarecedora ainda, porque eu não estou vendo um bicho de sete cabeças, mas tem muita gente que está com medo, né Regina? Com certeza. Primeiro agradecer a oportunidade, a gente gosta muito de estar aqui representando esse crédito também, empresa que eu trabalho, e dizer que é uma oportunidade ímpar e ainda mais com uma pessoa tão simpática que nem a Yolanda, né? Obrigada. Então agradecer e espero estar à altura de estar salando as dúvidas de vocês, o Pix não é nem um bicho de sete cabeças, né? Ele vem para agregar, então a gente pode, eu acho, bater um papo bem legal sobre isso. Engraçado, né? E vocês passam a ser uma confiança que é algo muito simples. E esse é o objetivo, né? O Pix, ele vem, ele é um meio de pagamento, é mais um meio de pagamento. Ele não vem, a gente fala, ah, veio substituir a TED e o DOC, não. A TED e o DOC vão continuar existindo. Mas o Pix, ele veio para criar uma agilidade, uma praticidade e uma simplicidade. Quando tu vai fazer uma TED hoje ou um DOC, você precisa informar o banco, a agência, conta, o nome do CPF. E com o Pix, tu não vai precisar fazer nada disso. Ou tu vai ter um QR Code, que é um código, ou a chave, que a gente vai falar mais sobre isso, e vai só informar isso, e o dinheiro vai instantaneamente cair na tua conta. Então, ele traz praticidade, porque é muito prático, ele traz uma agilidade, né? Porque não precisa ficar coletando esses dados, né? E a própria simplicidade, é só ter um celular, e também quem não tem celular também é possível, óbvio, mas com o smartphone é muito simples, né? Só apresentar o QR Code e aí vai, ou dar a chave, vai acreditar na conta. Então, vamos assim, Regina, simplificando. Tá. Eu te devo. Certo. Então, aí você vai me passar um QR Code pelo celular, um QR Code que vai ser unisclusivamente seu. Sim. Eu posso te passar o QR Code e aí eu pego dentro do aplicativo do banco que eu tenho a conta, e lá tem um campinho, receber com o QR Code, por exemplo, o Pix, e você vai criar o QR Code, eu posso colocar o valor ou não, e posso apresentar pra ti com o teu smartphone, vai ler, e tu pode, se eu não coloquei o valor, colocar o valor, e autorizar vai fazer o pagamento. Ou eu posso também te dar simplesmente a chave do meu Pix. Então, quando você vai pagar com o Pix no aplicativo do seu banco, você vai informar a chave. E a chave do Pix, a gente confunde um pouquinho a chave como sendo uma senha, né? Não é. A chave é o apelido, né, da tua conta no Pix. Então, ela pode ser o número do CPF, ela pode ser um e-mail, ela pode ser o celular, o número do celular, né? Ela pode ser uma chave aleatória que a própria instituição, se tu clicar aí, ela vai te dar. Vamos supor então que o meu Pix seja o e-mail, reginaceducat.gmail. Eu vou te dar essa chave, e você no pagamento do Pix vai colocar esse e-mail, e vai colocar o valor e automaticamente vai cair na minha conta. Isso é até 10 segundos, é a previsão. Não vai passar de 10 segundos o crédito. Então é rapidinho. A questão da chave, ela é importante nós falarmos o quê? Cada pessoa física tem, pode numa única conta, colocar até cinco chaves diferentes. Aí vamos lá, o CPF, dois e-mails, uma chave aleatória e o número de telefone, certo? O que não pode é, por exemplo, se você tem conta no Cicred, na Caixa Econômica Federal, no Itaú, você não pode usar o e-mail para as três contas. Porque tu entende que vai ser essa a diferença da conta que vai cair. Então eu tenho três contas para receber créditos. Mas eu quero que caia na conta do Cicred, eu sabendo então que eu tenho lá o e-mail, eu vou te dar o e-mail. Se eu der o e-mail e era para acreditar na conta do Itaú, não vai acreditar, vai acreditar na conta do Cicred. Então dá para ter em todos os bancos e a empresa consegue ter até 20 chaves. Porque as empresas geralmente têm mais contas em diversas instituições, né? Me diz uma coisa, por exemplo, essa chave, então eu vou ter direito a cinco chaves. Se você quiser. Se eu quiser. E se eu quiser, por exemplo, se eu quiser colocar algo aleatório, por exemplo, que nem no meu celular, quem vê lá, eu estou sempre ali, feliz da vida. Eu posso colocar... Não, o aleatório, ela vem automaticamente pelo sistema. Ah, pelo sistema. Porque ele mesmo, o próprio sistema gera. Isso aí. O PIX, ele foi criado pelo Banco Central. E quem faz todo o controle disso no sentido da segurança também, da criptografia, de tudo isso, esse sistema, é o Banco Central. As instituições, então, que se cadastraram para operar com o PIX, porque não era obrigatório, né? Mas, para te ter uma ideia, mais de 900 instituições se cadastraram. E não precisa ser banco só, né? Pode ser banco, mas pode ser também empresas de pagamentos, meios de pagamento. Ou fintechs de meios de pagamento. Então, vai dizer, ah, não precisa ter conta em banco para ter o PIX. Não necessariamente, mas tem que ter conta em uma dessas instituições cadastradas no PIX. Uma empresa de meios de pagamento. Toda essa segurança, todo esse sistema, as instituições têm que usar o do Banco Central. Portanto, eu acho até que cabe a gente dar um aviso aqui. Que é uma medida de segurança. Apesar, assim, que ele é muito seguro. O Banco Central e o PIX não tem nenhum site específico para cadastramento de PIX. Nem para cadastramento de chave. As chaves só podem ser cadastradas através do aplicativo do banco que você tem conta. Então, não tem como, ah, alguém vai cadastrar uma chave no meu CPF. Não funciona assim. Tem que ser através do teu aplicativo. E para te acessar o teu aplicativo, tu tem o token, ou a senha eletrônica, enfim, vários tipos de segurança. O PIX em Holanda, ele precisa ter os mesmos cuidados de qualquer meio eletrônico que tu utilize. Entende? Mas ele é bastante seguro. As nossas informações são criptografadas. Por exemplo, você vai me pagar. Eu vou pagar para ti um valor, né? Aí tu vai dizer, não, mas você vai saber todos os meus dados? O que eu vou saber simplesmente é a tua chave. E daí no comprovante vai sair o número da conta que eu acreditei. Mas eu não tenho acesso a nada. E ninguém tem. A não ser você mesma com o seu aplicativo. Então, ele tem também uma segurança. No início, nós estávamos todos receosos, né? Sim. Porque tem muita fraude. Então, por enquanto, né? Todas as suposições de possíveis fraudes estão todas tratadas. O Banco Central gastou muito dinheiro nisso para que fique seguro. Então, a princípio, tendo todos os cuidados. Não instalar aplicativos desconhecidos no celular. Não clicar em sites que não têm a segurança. Todas aquelas coisas que nós cuidamos para os aplicativos das contas bancárias. Ele não vai ter problema nenhum. Vai ser prático, vai ser seguro, vai ser rápido e melhor. Para a pessoa física não tem custo. Porque hoje, se você for fazer uma TED, você vai pagar, né? Sim. Porque o dinheiro sai de uma instituição, vai para outra, tem a comp e tal. Na pessoa física não tem tarifa. Na pessoa jurídica, então, por determinação da instituição banco que você usa, poderá ter a cobrança. E tem os parâmetros ali de limites que estão no site do Banco Central, então, informando para não haver excessos, né? Mas eu tenho a impressão de que na simples transferência não vai haver cobrança, nem da pessoa jurídica. Porque, para nós, enquanto instituição financeira, você entende que reduz muito o custo do dinheiro. Porque hoje, e aí eu falo uma coisa que eu gosto muito de falar, né, Yolanda, é a questão da segurança. Segurança de todos nós com relação ao dinheiro que carregamos na bolsa, na carteira. Por que que tem tanto assalto? Porque tem a oferta, entre aspas, né? Tem dinheiro. Então, a partir do momento que a gente começa a ter menos dinheiro, a gente se torna mais seguro. E a segurança é para todo mundo. Não só eu que trabalho numa instituição, mas todo mundo que está na rua. Então, claro, salvo a legislação, né, que permite dar desconto para pagamento em dinheiro. Isso vai contra, né, isso. Mas, na medida do possível, assim, eu gostei muito disso, muito mais. Porque a gente está começando um caminho, engatinhando, né, bem devagarinho a começar a ter menos direito. Mesmo em espécie. Em espécie. E aí, que eu te digo, para o banco, isso é bom, porque a gente gasta bastante valor em carro forte, em a própria custódia dos valores. Sabe que os bancos não tem, não ficam com os valores nos cofres, né? Então, todos são depositados em empresas custodiantes. E isso custa dinheiro. Então, isso tudo, é falando desse crédito agora, né? Para nós, é muito legal, porque eu penso que esse dinheiro que talvez eu não gaste em carro forte, em custódia, é um dinheiro que sobra para nós, da cooperativa, para mim reinvestir aqui na nossa cidade. Então, nós, o Cicred, a gente está bem feliz. A gente começou esse trabalho em outubro, falando do QR Code, para as pessoas irem se acostumando. E assim, né, hoje eu estava, eu ouço todo dia de manhã coisas sobre economia. O meu café da manhã é ouvindo essas coisas. E eu estava ouvindo o Fernando Nakagawa falando que as empresas de telefonia, empresas que prestam serviço, estão entrando no Pix, justamente para poder, parece que vai, o Banco Central está fazendo, vão fazer um teste para ver como é que funciona isso, até esses pagamentos dessas empresas prestadoras de serviço. Gente, vai ser ótimo, né? Porque aí não vai ter mais... Inclusive impostos, tá? Todos os, tudo que se referir a Tesouro Nacional, vai ser, vai poder, não sei se vai liberar agora dia 16 do 11, no primeiro lote, mas vai poder ser pago através do Pix também. Conta de Luz, já está, já foi aprovado, enfim, né? Só que, claro, o Pix, ele começa agora dia 16 do 11, mas todas as etapas terminariam em 2023, porque vão entregando por etapas, né? Então, mas com certeza. Na Índia, que foi o primeiro lugar, assim, que se tem história de que começou um Pix, que não era esse nome, ok, né? No início, assim, teve uma adesão muito baixa, baixa em torno de 2% no primeiro ano. Mas depois, se transformou, assim, no segundo ano e no terceiro, foi, assim, uma adesão de quase todo mundo. Por quê? Porque começou, então, a gerar um... É uma geração de valor para a comunidade, na questão de agilidade, na questão de segurança, de praticidade, e acontece muito menos fraudes com esse sistema. A China tem um sistema bem semelhante, né? É. Lá eles não têm o WhatsApp, é outro nome, agora que eu não me recordo. Eu também não lembro. Não me recordo o nome. E eles usam o mesmo sistema. Tanto é que... Tem um caso, no caso da família, de pessoas que já foram para lá, diz que eles pagam um cafezinho. Sim. Ah, me passa... O pessoal passa lá o QR Code e poupa. Não tem espécie. Em 2015, eu visitei o Canadá para conhecer as cooperativas de crédito. E aí, eu achei muito estranho, estou falando de cinco anos atrás, porque as pessoas passavam, assim, no balcão, tipo do Starbucks, e passavam só com o celular, e diziam, mas o que será que eles fazem, né? Em cinco anos, a gente começou. Claro, lá já estava mais avançado ainda, porque simplesmente passava o celular, não via digitando, procurando o QR Code, nada, né? Mas nós vamos, com essa tecnologia, a nível de Brasil também, a nível da própria Receita Federal, na verdade, isso fica amarrado também, porque são CPFs sendo usados, são as contas, né? Então, tem isso também. Por um lado, a gente fica triste, por outro lado, a gente fica feliz, porque eu acho que tem que moralizar, né? Agora, a questão é se a gente paga muito imposto, e se não é utilizado, é a discussão para outra hora, né? Não, isso aí é outro programa. Me diz uma coisa, e como é que a segurança, porque o negócio maior é que você está colocando, a gente está, ele vai ser só psicografado, não é, como é que é? Digital? Criptografado. Criptografado. As informações são criptografadas. Vamos supor, para ocorrer uma fraude, seria, então, assim, alguém tirar dinheiro da tua conta. Mas, tu entende que para tirar dinheiro da tua conta, a pessoa tem que saber tua senha do banco, ou teu token, porque para acessar o Pix, você tem que acessar o seu aplicativo. Então, é o mesmo risco que você tem, hoje, com o aplicativo do banco. Aí, você vai me dizer, ah, e se meu celular for roubado, e eu não tenho senha? Então, vai entrar no aplicativo do banco, se você tem a senha salva ali, para abrir, ele vai conseguir, né? Mas, se você não tem a senha salva, que é o que a gente diz, né? Não deixar, só deixar os dados da conta, e a senha colocar, é o mesmo, seria o mesmo risco. Entende? Ah, se meu celular for clonado. Não tem como, porque daí, na digitação da senha, a não ser que seja aquela senha que fica, não é criptografada, eu acho que ninguém mais tem, aí ele conseguiria entrar, e ele conseguiria, então, fazer. Mas, assim, é muito difícil. Ele é, por ser simples, parece que é inseguro, né? Mas, até onde a gente tem lido, onde todos os testes que são feitos, ele é bastante seguro. É incrível. Eu adorei o aplicativo. Adorei. É a facilidade, né? E o Pix, ele é muito melhor que o aplicativo, porque, olha só, você hoje vai pagar um título, por exemplo, um boleto, tem lá seu horário pra poder pagar. Sim. Vai fazer a TED até 5 e meia. No Pix, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, feriado, tudo. E o dinheiro vai... Na hora. Na hora. Porque, por exemplo, se você vai agendar, fazer uma transferência no sábado, a agenda vai cair na segunda, né? Isso. Não, é na hora. Quando você é uma empresa e você emite boletos, o teu cliente paga o boleto, você não recebe na hora. Você recebe no dia seguinte ou dois. Vai entrar na hora também, se for através do Pix. O boleto, ele pode ser pago através do Pix? Pode, desde que ele tenha o QR Code. Se ele tiver código de barras e QR Code, significa que tu pode pagar tanto pelo código de barras, que daí vai seguir a sistemática do boleto, como sempre foi, ou pelo QR Code do Pix, que daí ele vai entrar na hora. Entende? Então, com o tempo, eu creio que ele acaba substituindo até a cobrança, né? Claro que isso não é pra agora, como cartão de crédito. Porque o Pix hoje, estima-se que as administradoras de cartão vão ter uma perda de receita de 13 bilhões de reais. Uma que eles ganham bastante, né? Porque a utilização de cartão é muito grande. Por quê? Só pelo débito. Porque hoje ainda não tem o Pix, no primeiro lote não vai sair o Pix crédito. Então, tudo que você pagar vai ser como se fosse o débito à vista. Mesmo assim, a receita, porque quem usa o cartão muitas vezes paga, né? Não se crede não, que temos o cartão isento, tá? E quem recebe, vai receber a despesa que vai ser descontada dessa venda e também, muitas vezes, o aluguel da máquina ou se comprou a máquina. Então, ele acaba facilitando e gera uma economia pra economia do país. É, e é verdade. Porque você, eu sei, porque eu trabalhei quantos anos no comércio, aí você tem que ter a máquina, você paga o aluguel da máquina, você paga uma taxa, ah, é tanto sobre o crédito, tanto sobre o débito. Aí a pessoa, coitada, né? Eu vou lá pagar e eu falo, ah, mas eu tô pagando à vista, meu querido, não é tão à vista assim. Agora, 5 Pix vai ser à vista. É, o débito entra no dia seguinte e se você vender a crédito, ele vai entrar 28 dias depois, né? Depende da instituição. Depende, né? Depende. Depende, daí tu pode antecipar, enfim, com o Pix, não tem nada disso, né? Porque vai ser na hora, não precisa antecipar. No débito, por enquanto, né? E futuramente, então, eu acho que você vai ter o crédito. Eles vão chamar de Pix agendado. Por exemplo, se eu quero parcelar uma compra, então... Sim. Aí, assim, ó, o que que tá em discussão, né, do Pix agendado? Eu posso, como ele está agendado, cancelá-lo? Então, o Banco Central ainda não informou quais os meios, porque tem que ser seguro, né? Não vai poder cancelar. Porque hoje, se você faz um agendamento no aplicativo, tu pode cancelar, antes do vencimento, né? Mas, então, eles estão estudando isso pra ele ser, realmente, um substituto do cartão de crédito. Mas, eu digo assim, ó, sem sombra de dúvida, as maquininhas de cartão, elas estão com os dias contados, né? E por isso que, tu vê como muda, né? Porque até um ano atrás, há um ano, um ano e meio atrás, começou uma... uma... uma guerra, bem dizer, entre as instituições de maquininhas ali, surgiu empresas, inclusive, que só tem a maquininha, né? Tem a Stone, tem várias, empresas fortes, são startups muito boas, sabe? Empresas sólidas, mas que agora precisam se reinventar imediatamente. Porque, vamos dizer assim, em cinco anos, não vai mais ter, né? Hoje à tarde, eu estava conversando com a minha designer de sobrancelha, e ela, por insistência minha, ela colocou o QR Code. O QR Code. E aí, hoje eu perguntei pra ela, tá? Já faz dois meses que ela está com o QR Code. Eu falei, daí, o que que tu está achando? Ela falou assim, eu estou adorando. Ela falou assim, a pessoa chega aqui, maior facilidade, vai ali, tira uma fotinha, já é automático, e no outro dia, o dinheiro já está lá na minha conta. Né? No mesmo dia. No mesmo dia. Hoje, ainda é entre a mesma instituição. Na, tem algumas maquininhas que já tem o que, pra receber por QR Code. Mas, é, só pro, aquele aplicativo do Caixa Tem, né? Que, aliás, é um aplicativo que está dando bastante problema, né? De fraude e coisa. Acho que ele não tem, talvez, todos os meios de segurança, porque a gente tem bastante notícia que está dando bastante fraude. É, eu ouvi dizer também que tem muitas empresas, que nem tu falaste, o site lá, cadastra aqui teu Pix. Gente, não é por aí. Não, é só através do teu banco. É só através do teu banco e do teu aplicativo. vai receber um e-mail, com, vamos usar o exemplo do Sicred, né? Qualquer banco, vai receber um e-mail do banco pedindo, primeiro, os bancos não mandam esse tipo de e-mail. Não. Segundo, é a carinha do site, é igualzinho ao que você usa, só que, ah, cadastre aqui o seu, o seu Pix. Primeiro, é só a gente pensar, tu não entrou com conta, com senha, nada, então, assim, qualquer um que chegar, vai cadastrar? Como é que vai se saber? Então, através do teu aplicativo, assim, porque lá tu tem a senha, muitos tem a digital, né? Tem o token, que é um chaveirinho também, tem o token, que é no celular, do mobile, né? Então, ali sim, tu tá seguro. Mas não existe, assim, nem o Banco Central e nem o próprio Pix. O Pix, ele é só a ferramenta, mas tem que ser utilizado através de um banco. Através de um banco. E outra, não mandam mensagem pra ninguém, não. É, isso tem que ter cuidado, né? Quando você recebe um e-mail de um banco, pra clicar em algum lugar, é fraude. Os bancos não usam isso. Agora, você vai receber um e-mail do seu gerente, poxa, você conhece, né? Em primeiro lugar. Ou, assim, um e-mail falando de alguma coisa. Nós, recentemente, nós enviamos um e-mail sobre aquela questão do Pronamp para as empresas. Mas era um e-mail, né? Que saía da nossa sede, porém, não tinha que clicar em lugar nenhum, não tinha arquivo, para estar indo com algum vírus, enfim. Os bancos nenhum faz isso e eles costumam também divulgar que não fazem justamente para evitar, E não ligam também, né? Não ligam. Para pedir senha, essas coisas, não, muito menos pegar o cartão, né? Nós tivemos um caso até de um senhor, que não é do Cicred, mas ele é associado do Cicred, ele ligaram dizendo que era do outro banco no sábado de manhã. e ele entregou o cartão e a senha. E aí? Fácil, né? Porque tem os limites de saque, mas tu pode transferir valores, né? Isso. Então, eles fazem o quê? Transferem para, sei lá, 20 contas. E tu não rastreia, tu não pega mais, porque daí já tem gente esperando para sacar. Essas quadrilhas, infelizmente, usassem todo esse potencial para trazer uma inovação, né? Algo novo, né? Para, para, para o bem, mas não, justamente ao contrário. Bom, vou fazer o quê, né? Se tem gente ainda que cai, não conta o bilhete, né? Ai, é, infelizmente. A gente fez uma, uma, não sei se tu viu, uma cartilha, eu não caio em golpe, em conjunto com o concerto. Ah, eu recebi. Onde a gente fala ali dos principais golpes que a gente escuta todo dia, porque não tem um dia que não passa que a gente não fique sabendo de alguém que cai em algum golpe. E vou dizer, muitos são bem, bem arquitetados, né? O conto do bilhete a gente já fala há muito tempo, mas tem várias coisas, desde a troca do cartão dentro do próprio saguão da agência, né? A pessoa diz, ela, ou dizendo que é da instituição, e aí, claro, a instituição tem que ser grande para te não conhecer ninguém, porque geralmente são as mesmas pessoas, e quando ele vai te ajudar, ele troca o cartão, e aí ele viu tua senha e depois tu vai embora com o cartão, tu nem nota, e aí faz a festa. Já aconteceu isso aqui em Favopilha também. Sério? Sim. Então, eu sempre digo, a gente conhece as pessoas que trabalham nos bancos, porque tu vai sempre... Sim, é cidade pequena. Se tem uma pessoa desconhecida que começou, tem que se informar, tem que, principalmente para os idosos, eu falo muito isso no programa da Popenfar, também procure quem é a pessoa, referência que você conhece na agência. É. o vigilante também, porque os vigilantes também às vezes demoram muito para trocar, né, mas, volto a dizer, a única pessoa que pode estar ajudando tem que ser uma pessoa funcionária do banco, né, nem o vigilante, nem um outro cliente associado, porque às vezes no intuito de... A pessoa, eu mesmo, né, muitas vezes a gente quer ajudar outras pessoas, mas não aceita ajuda se você não conhece. Regina, questões de taxa, porque a gente sabe, o TED, o DOC, você paga uma taxa, isso daí você não vai pagar uma taxa. Você não vai pagar, a única chance de pagar no Pix é se você for na agência para fazer através do caixa, né, com o QR Code de alguma... que não seja através do teu aplicativo, que tu não se autoatenda, porque aí você não vai ter o QR Code, você vai ter que dar todos os dados da conta lá no caixa e dizer, manda dinheiro para essa pessoa. Sim. Então, ele é Pix, mas ele acaba sendo uma TED. Então, ele poderá ter o custo? Poderá. O Banco Central lá botou as tarifas que ele não tem mínimo, né, pode ser zero, e colocou o máximo lá que tem diversos tipos, então, para não extrapolar disso. Mas, o que que se quer, né? Se quer que as pessoas utilizem esse modelo do Pix, porque é mais prático. Uma coisa que eu acho que é importante dizer, e se eu não quiser ter Pix? Não precisa. Não é necessário. Não é obrigada, né? Eu sei que tem bancos, assim, ligando, ligando, assim, para as pessoas, as pessoas não têm muito conhecimento, ficam assustadas. Hoje mesmo, eu recebi três ligações, dizendo, vocês estão obrigando a fazer o Pix? Eu disse, nós não, né? Mas a gente oferece, porque, enfim, e é por causa disso. Então, eu não sei se os bancos tem meta, né? Banco trabalha com meta. porque, claro, se eu tenho a chave, tu tem comigo, provavelmente eu vou receber seus créditos. Então, é por isso que talvez os bancos saíram nessa loucura de querer cadastrar. Mas, você escolhe e pode trocar a hora que quiser, né? E tem como eu cancelar um pagamento? Ah, eu fiz, eu mandei o dinheiro para ti, mas é errado, não era para ti, era para tua irmã. Não tenho o que fazer. A única coisa é você me ligar e pedir para me devolver. Antes de confirmar, vai aparecer ali os dados para que você confirme. Então, tem que não ter muita pressa nessa hora e ver, né? Mas depois não tem o que fazer. Aí, claro, no comprovante, vamos supor que você nem sabe quem é a pessoa porque errou o número, não há coincidência. Mas no comprovante que sai de quem paga, quem paga sempre vai ter o comprovante, tem ali os dados. Então, a conta, o banco, o nome da pessoa, né? Quem recebe tem comprovante, não tem o comprovante específico, mas na conta corrente, no extrato, vai aparecer. Recebimento Pix, porque quem recebe não teria tanto a importância de ter o comprovante diferenciado com o código ali para comprovar que pagou, como é o código. Hoje é aquela tarja magnética quando você paga um título. E isso vai ser a nível nacional, né? Nacional. E há possibilidade de ser internacional isso? Com certeza. E só que, aí o que acontece? Para te mandar dinheiro do Brasil para o exterior, tu tem que pagar imposto, né? E tu tem que declarar. Então, não sei se será, provavelmente, dentro do Pix, mas um outro tipo de ferramenta para certos valores, né? Que hoje tu consegue fazer essas transações. Não, mas até mesmo um pagamento, por exemplo, se eu estou lá fora, vou pagar alguma coisa que eu comprei? Difícil dizer, porque esse sistema que a gente usa do Pix aqui é nosso, foi criado pelo nosso Banco Central. Talvez seja exemplo copiado de um outro, mas não vai ter a ligação, porque tu entende que tem que ter. Essas instituições estão cadastradas num órgão que bate todos os dados. É como os títulos agora, se você pode pagar hoje, você pode pagar um título vencido em qualquer banco. Não precisa mais ser no banco que era. Por quê? Porque todos os bancos participam dessa Câmara de Compensação, são cobranças registradas online, né? Real time, que se tem juros, qualquer um pode cobrar. Então, dentro do Pix, também, né? Mas tem que ser ali cadastrado. vou te dizer uma coisa, é numa hora dessa que eu me sinto feliz da minha idade. Por quê? Gente, eu passei por tantos, tantos, era, os programas, aquela, os planos, cruzado, cruzado novo, era não sei o quê, né? Aí vem a Zélia Cardoso de Melo, recolhe tudo. A gente teve deflação, né? As pessoas dizem, o que é deflação? Existe. Na verdade, é. E tivemos inflação de 82 ao mês. Claro que eu vou dizer uma coisa que vocês vão descobrir minha idade, mas eu comecei a trabalhar com 10 anos no banco. Mas eu, eu vivi essa inflação, né? Eu trabalhava numa outra instituição e a loucura era o comerciante entrava um dinheirinho e vinha depositar, porque só a aplicação daquela noite ganhava mais. E eu trabalhava bem no overnight. Então, assim, quem viveu isso, né? Nunca mais. Não, o jovem nem sabe o que é uma inflação de 82% ao mês. É. Foi, mas é ilusório, né? A gente ganhava um dinheiro aí na poupança, hoje todo mundo diz, nossa, mas dá muito pouco a poupança. Mas aquele valor também era ilusório, porque as pessoas continuavam a remarcar os preços, lembra? Tinha até... Não era meme na época que a gente falava meme, né? Mas tinha até piada sobre isso. Sim, sim. Mas era ilusório. Sabe que essa questão da baixa de juros do Brasil, ela é um tanto nova para nós, né? Na Europa tem países que tem taxa negativa, taxa negativa. Mas é bastante importante que a gente consiga passar por essa fase nos adaptando, demora. Tem toda a questão tributária, fiscal, sim, a gente sabe, toda a questão social do país. Mas se a gente conseguir viver com patamares e taxas mais baixas como essa, o crescimento, né? Ele vai ser mais... Talvez não, né? Os picos, mas vai ser com mais base, com mais solidez. Porque você vai ver no Brasil, a gente é altos e baixos. Toda economia tem um ciclo, mas a nossa é muito mais do que um eletrocardiograma do que uma montaninha, né? Então, hoje, eu sinto, comecei a sentir agora um nível de confiança um pouquinho maior do empresário, porque ele começa a estar investindo, fazendo linhas de investimento, comprando máquina, ampliando o parque fabril. Isso nos dá a entender, então, que está confiando nisso. Isso vai gerar riqueza para todo mundo, vai gerar emprego, vai gerar consumo, né? É o bem, é o geral, ele não é o único, né? Não é um empresário, é uma... Não, é a população toda que vai ganhar. E eu digo, Yolanda, que quem que tem que fazer o quê? Os governantes têm que fazer a parte deles, mas principalmente nós temos que fazer a nossa parte em tudo, né? Porque não vai, se não sair de cada um fazendo o seu pouquinho, não vai funcionar. Infelizmente, ainda tem corrupção, infelizmente tem muita coisa ainda errada, mas é um caminho, né? Eu gosto de ser otimista. É isso daí. Eu sou otimista, então eu acredito sim que a gente está indo para um caminho melhor, talvez a gente tenha que passar ainda alguns perrengues, né? Vamos, vamos... Mas eu acredito. Não, e é assim, olha, a gente tem que acreditar no nosso país, né? Porque é nosso, como, né? Vamos ser patriotas e gostar... E é assim, olha, gente, graças a Deus nós estamos crescendo, estamos evoluindo, né? Olha só, a pandemia, né? Na verdade, ela foi muito ruim, muito complicada, muito impactante para alguns setores. Mas, se a gente for olhar na média, assim, pensávamos que até ia ser mais difícil. Então, mas vieram várias linhas, né? A própria ajuda do governo, a repactuação dos vencimentos, a prorrogação dos vencimentos que todas as instituições fizeram, as linhas emergenciais, isso tudo ajudou a gente passar por isso. Por isso que, que nem eu estava te falando antes, a gente torce para que não tenha uma segunda onda, exemplo, da Europa. E acho até que a gente vai conseguir passar, antes disso, virar vacina, né? Porque, para uma segunda onda, eu não sei o quanto de fôlego teríamos, o quanto esses restaurantes, a própria indústria que, né, deixou de vender muito porque o consumo diminuiu, e quer queira, quer não, o que salvou também a economia foi a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial gerou a economia. Muito dinheiro no mercado, né? Então, claro, e aí a gente diz, ah, mas era só para comer? Não, era para a subsistência da família, porém, que acelerou a economia ali, o pessoal dos eletrodomésticos está comemorando altas nas vendas, né? Eu tenho esperança que esse Natal vai ser muito bom. Eu também acho porque, assim, olha, se vê muitos empresários e muitas indústrias, né, que estão, assim, trabalhando direto, voltando com o gasto total, começando a admitir pessoas, né? Tanto é que nós já estamos, né, nós já estamos no positivo aqui em Farroupilha, né? Mas é que Farroupilha sempre diz, né? o Farroupilha já estamos no positivo. A gente mora num lugar maravilhoso. Não, é abençoado, né? É abençoado. Fora o friozinho. Ah, mas aí, a gente quando quer conservar uma coisa, eu boto na geladeira, por isso nós estamos aqui, ó. É isso aí, é verdade. Regina, adorei. Você vê, olha, foi ótimo. Espero ter atendido. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês, olha, vocês viram, precisando, com certeza, né? Estamos aí pra ajudar. E eu quero te agradecer de coração a tua presença. Foi agradecido. aqui agora vamos passar um álcool de gel e eu faço questão de pegar na sua mão e te agradecer a tua presença. Imagina, não precisa agradecer. Regina, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda e quem sabe nós vamos falar mais coisas ainda. Com certeza, estamos a distorcer. Obrigada, gente. Muito obrigada e contamos com vocês no nosso próximo programa da Casa da Amizade. Um beijo a todos. Tchau, tchau, tchau.